Vamos, queremos a copa, a banda tá louca e eu Pego o tempo e o tempo, eu vou ter apoio a cor e todos os meus Vou se ar, meu Deus, me enganar Vamos, vamos, queremos a copa, a banda tá louca e eu Pego o tempo e eu vou ter apoio a cor e todos os meus